Bem, pessoal, então agora a gente vai configurar o nosso hibernate, o JPA, e também o nosso driver de conexão com o nosso banco de dados, tá? Então, assim, como a gente está usando o Maven, que é para ele trazer aqui as bibliotecas dos frameworks que a gente quer usar, uma coisa bem interessante, eu quero que você olhe aqui, ele vai trazer para a gente, tá? Uma coisa que não deu certo, lá no começo, quando a gente colocou o JSF configurado aqui no Maven para a gente, eu esqueci de colocar esse atributo aqui do scope, tá? Eu acho que foi por isso que ele não identificou, acho que ele não compilou o Java Surface junto com o projeto aqui, foi por isso que ele não encontrou, tá? Então você adiciona aqui no poll do projeto, tá? Então aqui, ó, no poll.xml do projeto, então aqui a gente tem o JSF, a API do JSF, vamos colocar aqui, opa, vamos colocar aqui, compile, tá? E o com.face aqui também, vamos colocar o compile aqui, eu acredito que foi isso, foi por isso que não deu certo, tá? Então aqui é o seguinte, a gente não precisa ficar procurando todas as bibliotecas, porque você coloca, você vai lá no site do Hibernate, baixa o jar dele, e daí fica pedindo outra, fica pedindo outra biblioteca, daqui a pouco vai ter 15 bibliotecas, aqui você gastou uma semana procurando o jar certinho, tá? Para fazer funcionar, para as versões baterem, uma coisa muito importante, as versões, tá? Não mudem as versões que eu estou mostrando para vocês, usem exatamente as versões que eu estou ensinando, tá? A questão de versão é muito importante, tá? Mas mudar de versão é facilmente você vai passar por erros e isso é normal em qualquer desenvolvimento de sistemas. Então se você não quer ficar tendo problema, não fique mudando as versões assim por conta própria, tá? Então a gente tem aqui as dependências, o que a gente vai fazer, tá? O que a gente precisa? A gente precisa primeiro baixar o pacote do Hibernate do Entity Manager, tá? Então se a gente for aqui, esse aqui é o meu blog, tá? Eu vou aqui no Google, vou colocar aqui, ó, Hibernate Entity Manager e colocar mail, que é o repositório, tá? Pode ver que tem várias versões aqui, né? Então vamos aqui. Ó, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, a última, tá? Então aqui está a dependência, ó, esse XML aqui. Tá? Eu vou aqui. Eu poderia simplesmente fazer isso, tá? Ok. Mas eu não quero essa versão. Por quê? Porque é a última versão. Eu não quero essa versão. Eu quero uma versão mais estável, tá? Eu quero outras versões, gente. A gente pode ver, a gente tem muita versão aqui, ó, tá vendo? Tá? No momento que eu estou gravando essa videoaula aqui, eu vi muita gente aí querendo usar a última versão e teve muito problema, tá? Então a gente não usa a última versão, porque ainda vai ter muitos problemas aí para serem resolvidos. E se você for procurar no Google o problema da última versão, você não vai conseguir achar. Então você tem que trabalhar com as versões, sempre versões finais, tá? Final. Só que de um ano atrás aí já é uma boa... Um bom tempo para vocês trabalhar, tá? Ó, então eu quero essa versão aqui, ó. 4, 3, 8, tá? Então a gente tem que colocar o Hibernate Entity Manager. E a gente precisa também do Hibernate Query, tá? Hibernate Query, tá? Então aqui está as dependências, ó. Do Maven. Ele vai baixar todos os jars para a gente aqui. Fica de olho aqui no Maven Independências, que ele vai baixar para você, tá? Então essas duas tags, tá? E eu também vou precisar da tag do Maven para o Postgres, tá? Esse daqui eu vou pegar aqui. Vou mostrar de forma prática para vocês, ó. Postgres Maven. O meu banco é o 9.2. Tá? Então eu quero pegar aqui o 9.2. Vou pegar aqui o último do 9.2. Vamos ver. Tem que ser o driver jdbc. JDbc. Vamos ver. Aqui o driver jdbc do Postgres. Acho que vai ser esse aqui. Vou pegar esse aqui. 2014, 9.2 de 2013. Vamos pegar esse daqui, ó. 9.2 de 2013. Vamos ver esse daqui. Se der problema, a gente testa outro daí. Então eu estou fazendo aqui, para enfrentar todos os problemas, para ir mostrando para vocês passo a passo, tá? Então, ó. Ctrl, Shift, F. Ctrl, Shift, S. Salva tudo. Olha aqui. Está vendo só? A gente já teve, já deu um probleminha aqui. Vamos ver. Vamos ver o que ele está apontando. Ele não está encontrando essa versão aqui. Pode ver que ele não baixou aqui, ó. Está vendo? Isso aqui é a mensagem, ó. Não encontrou. Mas viu o tanto de bibliotecas que ele baixou? Tudo isso daqui ele usa. Se faltou uma dessas daqui, o Hibernate não funciona mais. Então é isso que o Maven faz. Ele traz tudo para você. A gente só tem que arrumar aqui o do Postgres agora. Vamos ver aqui. Vamos voltar. Vamos pegar aqui uma outra versão aqui. 9.2. Vamos pegar essa daqui. Vamos aqui para o Google. O Postgres. 9.2, que é o que eu quero usar. Aqui, ó. 9.2. Vamos pegar aqui o primeiro. Acho que vai ser esse daqui. Vamos ver se esse daqui está aparecendo aqui igual ao outro. Acho que mudou um pouquinho. Vamos ver. Aqui, ó. Também só. Agora ele baixou, ó. Está vendo? Sumiu aquele erro. Tá? É... Se você for usar a MySQL, você vai carregar aqui o MySQL. Se for usar a SQL Server, você vai carregar aqui o MySQL Server. Tá? É... A gente falou do JTDBC. Tá? Então, o Hibernate JPA, ele precisa do drive de conexão em Java, do JDBC, para ele poder conectar no banco de dados. Então, a gente... Para essa parte aqui, a gente precisa do quê? Do Hibernate Core, Entity Manager e do drive de conexão. Fez isso e o Maven carregou todas as dependências para a gente, ó. Está vendo? Sem o Maven, você ia ter que sair na internet basculhando toda a internet, baixando todos esses jars. Tá? E um teste bem básico aqui. Vou dar um Project Clean, ó. Vamos ver se o nosso projeto ainda está funcionando. Project Clean. Vou botar um direito aqui, ó. Clean. Vamos executar aqui. Deixa eu ver no console, ver se vai ter algum erro. Ó, tá. Nenu erro. Então, vamos lá. Colocar o host. O meu projeto em JTSF. Ele tem que estar rodando, ó. O projeto ainda está... Está rodando. Vê só? O JTSF está funcionando. Opa. É a minha página que está com problema, tá? Vamos ver. Vou pegar o output test. Então, lá no index está com... Isso daqui, esse erro aqui, vamos ver. O meu index. Output teste. Vamos ver aqui. Se a gente acha onde que está o erro. Vamos ver aqui no console. Aqui, ó. Aqui, ó. Primeira página. Está vendo só? Primeira página por .xhtml na linha 17, ó. Primeira página. Vamos aqui na linha 17. Linha 17. Ah, tá. É... Eu acho que é isso daqui, ó. O JTSF, ele precisa de uma configuração para pular esses comentários. Vamos ver se é isso. O valor já foi especificado para o elemento output test. Output test. Output, campo nome. Ah, tá. Ele está com algum probleminha aqui nessa saída aqui dele, ó. Vamos ver. Tentar com algum probleminha aqui, traçado em 17. O atributo valor já existe. Ah, aqui, ó, gente, ó. Está repetido aqui, ó. Olha lá. Vamos só. Está repetido aqui. Olha. O atributo estava repetido, viu só? Olha lá, agora funcionou. Agora ele redireciona, ó. Né? Então, a gente já viu aí como descobriu um erro, tá? Então, beleza. Então, agora, a próxima aula, a gente vai aqui, a gente vai para a nossa... A gente vai criar aqui uma... Na verdade, a gente já tem uma classe, né? A gente já tem aqui uma classe. Cadê ela? Na classe curso, pessoa bin... Ah, tá. A gente não tem a classe, né? A gente vai transformar esses dados aqui. A gente vai colocar tudo dentro de um objeto, tá? A gente vai pôr dentro de um objeto e a gente vai mapear ele com o JPA, com o Hibernate. E a gente vai testar daí e ver se o JPA está funcionando, tá? A gente vai testar daí e ver se o JPA está funcionando, tá? A gente vai testar daí e ver se o JPA está funcionando, tá? A gente vai testar daí e ver se o JPA está funcionando, tá? Tchau.